Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João Que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão É um exemplo pra mim, verdadeira lição Eu queria ver a bravura dos santos em plena areia, enfrentando os leitores Quanto mais a fogueira queimava, mas ouvia os louvores dos nossos irmãos Sobre o sangue que tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim, verdadeira lição Ó meu Deus, reviva tua igreja de novo Faça a chama arder neste povo Como foram os primeiros cristãos Ó meu Deus, reviva tua igreja de novo Faça a chama arder neste povo Como é santo em meu coração